Quando nós ouvimos estas palavras constante de proporcionalidade, podemos ficar assim um pouco confusos e achar que isto vai ser assim uma coisa muito complicada, mas de facto não é. Vamos ver alguns exemplos, símbolos, que nos mostram o que é esta constante de proporcionalidade. Então, vamos supor que nós estávamos a fazer uma receita, não sei, de queques. E essa receita dizia que, ok, que não importa muito a quantidade de queques que nós queremos fazer, o que é importante é que nós, por cada copo de leite, nós devemos colocar dois ovos. Então, existe uma relação que nós devemos manter, que é o número de copos de leite vai ter de ser igual a duas vezes o número de ovos. Vou pôr aqui um parênteses. Portanto, duas vezes, quando não colocamos aqui nada, quer dizer que existe aqui um sinal de vezes. Então, duas vezes o número de ovos. Esta relação aqui exprime uma certa relação de proporcionalidade direta. Então, neste caso, qual é que será a constante de proporcionalidade? Está-se mesmo a ver. Vai ser este 2 aqui. Este 2 aqui vai ser a nossa constante de proporcionalidade. Vai ser uma constante que eu tenho de multiplicar pelo número de ovos para saber qual é que é o número de copos de leite que eu devo de usar na minha receita. Para percebermos porquê que isto, de facto, nos dá uma relação de proporcionalidade direta, vamos fazer uma tabela. Então, aqui vamos colocar os ovos e depois criamos aqui uma tabela. Onde, aqui deste lado, vamos colocar os copos de leite. Então, se nós tivermos, se nós utilizarmos um ovo, quantos copos de leite temos de colocar? Temos de colocar 2 vezes 1, ou seja, 2. Se nós colocarmos, não sei, 3 ovos, então, quantos copos de leite devemos colocar? Bem, está aqui. Temos de colocar 2 vezes 3, ou seja, 6 copos de leite. Se nós colocarmos, não sei, 1 milhão, vamos supor que isto é aqui toda uma indústria de queques, se nós colocarmos 1 milhão de ovos, quantos copos de leite é que vamos ter de colocar? 2 vezes 1 milhão, ou seja, 2 milhões de copos de leite. E podemos ver que isto aqui é uma relação de proporcionalidade direta, que estas duas variáveis são diretamente proporcionais. Porquê? Porque, de facto, quando nós passamos daqui para aqui, nós multiplicamos por 2, multiplicamos por 2, multiplicamos por 2. Por outro lado, nós, quando passamos de 1 ovo para 3 ovos, nós multiplicamos por uma certa quantidade. E quando passamos de 2 copos de leite para 6 copos de leite, multiplicamos exatamente pela mesma quantidade. E aqui, mais uma vez, é a mesma coisa. Nós multiplicamos 1 por 1 milhão para passarmos de 1 para 1 milhão, e multiplicamos 2 por 1 milhão para passarmos de 2 para 2 milhões. Esta aqui é uma relação de proporcionalidade direta. Mas vamos ser um pouco mais práticos nesta questão de identificar a constante de proporcionalidade. Vamos supor que eu tenha aqui uma variável, A, que representa qualquer coisa. E vamos supor que A é igual a 5 vezes B. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem nisto. Será que A e B estão numa relação de proporcionalidade direta? E se sim, qual é que é a constante de proporcionalidade neste caso? E sim, estes dois, estas duas variáveis, são diretamente proporcionais. E a constante de proporcionalidade é este 5 aqui. Sempre que vocês me dão o B, eu multiplico por 5 e sei quanto é que tem de ser o A. Esta aqui é a constante de proporcionalidade. Vamos ver mais um caso. Imaginem que eu sabia que Y era igual a π vezes X. Mais uma vez, estas duas variáveis são diretamente proporcionais. E a constante de proporcionalidade é esta constante aqui. Eu tenho de multiplicar X por esta constante, por π, para obter Y. Vamos só ver mais um exemplo. Vamos supor que Y era igual a 1 meio vezes X. Esta aqui vai ser a nossa constante de proporcionalidade. Em geral, se tivermos uma relação em que Y é igual a k e este k aqui for uma constante vezes X, então esta aqui é a nossa constante de proporcionalidade. Neste caso aqui, a constante de proporcionalidade era 1 meio, neste caso era π e neste caso era 5. Espero que isto tenha ajudado a entender o que é isto da constante de proporcionalidade numa relação de proporcionalidade direta. O que é isto?